Olha amigos, sobre a chacina em Camusim, na região norte do estado do Ceará, na madrugada deste domingo, dia 14, onde um policial civil acabou tirando a vida de quatro colegas dentro da delegacia regional daquele município. A polícia civil lamentou o caso e identificou as vítimas como os escrivões Antônio Cláudio dos Santos, Antônio José Rodrigues Miranda, Francisco dos Santos Pereira e também o inspetor Gabriel de Souza Ferreira. O Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do estado do Ceará emitiu uma nota. Infelizmente, famílias estão devastadas e destruídas. São filhos que não terão mais seus pais, esposas que não encontrarão mais seus maridos e mães, que neste dia tão significativo não terão mais seus filhos para abraçar e beijar. O governador do estado do Ceará, Helmano de Freitas, emitiu uma nota. Abre aspas, estou absolutamente consternado diante do trágico episódio ocorrido na delegacia de Camusim, quando quatro policiais civis perderam a vida após ataque de um colega. Segundo o registro policial, manifesto a minha solidariedade às famílias, amigos e profissionais da segurança pública do estado. O governo do Ceará dará todo o apoio necessário aos familiares. O governo do Ceará, Helmano de Freitas, emitiu uma nota.